Ora, meus amigos, então a próxima música é para dedicar a todas as mães e todas as avós aqui presentes. Está bem? Onde é que estão as mães e as avós? Passa barulho! Está aqui uma senhora que eu digo assim, onde é que está a mãe? Ela diz que está aqui. Onde é que está a avó? Está aqui. Então é a mãe e a avó. Boa, boa! Dizem que sim. Dizem que sim. Dizem que sim. É especial. Então esta música é uma música muito bonita para dedicar a estas pessoas que são muito especiais na nossa vida. Às nossas mães e às nossas avós. Toda a gente ia partilhar. A partilhar o quê? O par. Vamos lá! Vamos lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas aquele dia que eu vi, o tempo foi assim. Eu dava tudo pra poder voltar atrás. Para o teu filho, minha mãe, não perdi. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Vamos chamar o tempo do meu pobre coração. E não me lembro quando me levavas. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Ai que desejo, minha mãe, ai que desejo. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. E não lembro quando me levavas. Querida mãe, pela tua mão Oh minha mãe, meu padrinho e minha avó Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Eu que já sei que esta via é uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade é tão forte, é uma vez O tempo passa, querida mãe, o tempo passa Mas não apaga o que eu sigo por vocês Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há que diria que a vida sempre foi assim Que dava tudo para poder voltar atrás Para tudo, minha mãe, até aqui Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Pois eu chamar, que a gente todo pode conversar Ai que me lembro quando me levá-las Querida mãe, pela tua mão Vá, vá, vá Vá, vá Oh minha mãe, meu padrinho e minha avó Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Pois eu já sei que esta via é uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade é tão forte, é uma vez O tempo, meu padre, minha mãe, o tempo passa Mas não apaga o que eu sigo por vocês Vamos lá Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há que diria que a vida sempre foi assim Que dava tudo para poder voltar atrás Para de ter que minha mãe ao ver Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas eu chamar, que a gente todo pode conversar Ai que me lembro quando me levá-las Querida mãe, pela tua mão Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Querida mãe, o tempo passa e não volta mais